Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos com o Idle Tower Defense Um jogo inspirado, né? É que nem o próprio desenvolvedor falou no It.io, tá? Inspirado no The Perfect Tower E parece ser bem legalzinho, é um jogo simples, que nem ele mesmo falou E... bom Vamos lá, né? Vamos ver Lembrando que estamos lá todos os dias na Twitch Fox Vader gravando esses jogos Idle Quem tiver alguma... alguma sugestão aí pode chegar e ver Ó, Splash Damage Êêêê Peraí, olha, nós temos moedas de... de reset, cara, que legal Attack cooldown, time to aid a launch, a new bullet 1%, mais um de damage Ahn... vou comprar tudo Vou comprar tudo, calma aí Tower range bônus, opa Interessante Ahn... agora vai mais longe, olha só E olha só Ele tem buy 10 aqui, cara Eu vou aumentar o dano, porque é o que mais importa Ah, tá com o down defense Ah, entendi O permanente é quando... é... é o que faz você iniciar Você já... você já inicia com a atualização, entendi Utilidade Aumenta o número de moedas Aumenta o número de... De... do... do... o valor, né? Interessante Interessante Aumenta o dinheiro é 4k Beleza Vou comprar 10... nossa senhora, meio carinho Sempre dano Sempre dano Splash chance, tower range, freeze, critical chance Bom, como eu havia dito para vocês Eu estou experimentando alguns jogos No It.io, tá? E... vamos tentar trazer Mais deles Claro que... novamente, né? Quem tiver alguma... alguma sugestão e tudo mais Fique à vontade E parece bem interessante Então shopping, vamos lá É, mas eu já estou comprando no máximo também Ué? Não entendi Ah, porque ele já está rodando no fundo Ah, entendi Aquele 10 lá em cima é o quê? Porque onda não é, né? É interessante que ele tenha feito isso Isso aqui é um dos... É um dos tipos de jogo que eu também queria fazer Né? E... Só que, infelizmente Se eu não me engano No próprio... No próprio chat, né? Do It.io Onde você joga, né? É verdade, pode ser o HP Onde você põe para jogar o jogo Ele... ele falou que talvez tenha uma atualização Cara, é como eu disse O pessoal gostou Falou com ele Certo? Falou assim Ah, atualiza Isso é legal Tal Você pode doar Se você baixar o... Se você fizer um executável Para o pessoal Por que você não continua, cara? Sério Não é difícil de você... Desse tipo de jogo ser legal, cara De ficar mais da hora Sei lá Não é difícil Por quê? Ah, olha o... Ah, olha que bug Olha que bug É... Se você deixar no Buy Max Ali Ele vai gastar todas as suas moedas Para comprar um upgrade Então Eu tenho que clicar aqui Aí põe no Shop Aí viu? Aí agora nós podemos comprar normalmente É bug Então antes de você comprar o Tower Range E tudo mais É... Gastar as moedas Você precisa Tirar esse Buy Max aqui, ó E se eu colocar um Ele... Ele fica com o Auto Buy Ou, claro Mas... É legal que assim Não faz 4 minutos Que estamos jogando E eu acho que não tem mais nada Eita, pera Bom O legal é que assim Vocês verão vídeos curtos Mas são as informações É um jogo, é Eu posso tentar trazer diariamente Sei lá Tem muito o que fazer também, né É um jogo bem linear, né Até porque de novo, né Ele vai... Por exemplo Tá ali, ó 4... 4 mil para aumentar 1 de dano Tá muito legal, né É É É isso mesmo Ele vai ficando muito caro Então assim Você não vai chegar muito longe Você... Você não irá chegar longe Porque de novo Assim, ele cometer Beleza É É um jogo teste Mas Ele cometeu o erro De balanceamento Que eu tô vendo Em muito jogo desse Você gasta Sei lá 40 mil Para um pau de ataque Não tem sentido, né Não tem sentido Não tem sentido Eu acho que ele compra Ah não Olha só O autobuy Ele funciona Aonde você está vendo Ou não É Se eu não clicar ali Ele não compra Quer ver? Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai comprar lá Ah, ele comprou Ele comprou Então, beleza Então, mas Mesmo assim O utilidade aqui É só para aumento De dinheiro, cara O problema é que você tem Por exemplo Eu tenho 22 de dano 8 mil Para 23 16 mil Para 24 E 32 mil Para 25 Não dá Não dá Vai longe Aí você vê assim, ó HP do inimigo 92 103 Aumentou 11 Legal Aí agora já aumentou o que? 13, 14 Aí agora já aumentou mais de 20 Tipo O inimigo tá ganhando muito mais E você não tá ganhando quase nada Entendeu? De novo É um jogo legal O cara fez um Esquema legalzinho E tal Mas Desbalanceado Tá errado Tá errado Entendeu? E outra O upgrade aqui O que ele tá fazendo? Ele tá dobrando os valores Entendeu? Ele tá dobrando os valores É isso que ele tá fazendo É só isso Ó, o inimigo tem Ó Tem 450 de HP O nosso dano tá em 27 Só assim Né? Ele não pensou muito Ele não Ele deixou de fazer Esse balanceamento do ataque Nem que ele fizesse Que cada ataque Aumentar 1 Depois 1.1 Aí 1.2 Aí do 1.2 Vai pro 1.4 E por aí vai Entendeu? Mas assim Tenha uma constância Também de porcentagem Que o jogo incremental É basicamente isso Eles não vão lá E definir valores Eles falam assim Ó Você vai comprar Esse negócio aqui Certo? Esse aqui Você tem o valor base A atualização Ela custa Tantos por cento Mais Um valor fixo E o E o que você ganha Por exemplo O dano Ele é o valor base Mais tantos por cento Ou Do upgrade Isso e aquilo Entendeu? Então você tem o jogo incremental De níveis infinitos Teoricamente é isso Tá? Aí você fala assim Ah Fox Mas ali os inimigos Estão com 4 mil de vida E você está indo muito longe Meu Deus É Não me pergunte por quê Não me pergunte Sinceramente Não 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 sei Eu não sei por quê Talvez esse 1 de dano Ele não seja 1 de dano Não sei Agora eu estou confuso Agora eu estou bem confuso Bom Já está aqui o mouse Que estou te salvando É Não Mas não faz sentido Não faz sentido Porque você tem ali o Attack cooldown Você tem 16% O que não faz Não Não faz sentido Ó Tá vendo? Por exemplo 3 bolinhas Cada um está levando 2 hits Cara O inimigo tem 3 de HP E aqui o nosso dano É 20 Não Não tem sentido Não tem sentido Provavelmente o nosso dano Está atrás de alguma estatística Que ele não mostra Mas assim Isso aqui É que ele fala Mais um de dano Mas na verdade Isso aqui é o nível É porque não tem sentido É porque não tem sentido Você ter 30 de dano Com uma chance de crítico De 20% E conseguir matar o inimigo Em 5 ataques Que tem 8 mil de vida Não tem sentido nenhum Entendeu? Não tem sentido Não tem sentido Provavelmente o dano Ele 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 não é esse Esse número Ele não é esse valor Ele é um Dano incremental também Sei lá Sei lá Mas enfim Beleza É um jogo legalzinho Então vou deixar por aqui Lembrando que estamos aí Em live todos os dias Na Twitch Estamos experimentando Mais jogos Idol E T.I.O Quem sabe Nós descobrimos Uma 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 gema Aí né Quem sabe Mas ok Então muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Continua compartilhada A inscrição do canal Fica a cargo de vocês Deixem os comentários Se vocês acham E veem vocês Nos próximos vídeos Até a próxima